Catara, Mioquinho, o pai de vocês ficou na mina com um bicho-papão. É, eu sei, eu deixei ele lá e eu morri. Quer dizer... Não faz muito sentido eu ter morrido, né, galera? Como é que eu explico isso pra eles? Eu fui nocauteado! E aí, gurizada? Aqui é o Danrique. Sejam todos bem-vindos ao RL Apocalipse. Agneta, é o seguinte. Tem um bicho-papão lá... Não, pera. Eu deixei umas coisas muito importantes numa mina. Você vem comigo? Pra resgatar? Não tem perigo, tá? É bem tranquilo. Tá? Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Vou te dar aqui, ó. Comida com um pouco mais de saturação. E você agora vai me seguir. Vem comigo. Bora lá que a gente tem que... Tem que ir lá pegar minhas coisas. Vem comigo, vem comigo. Ó, e eu tô com uma estratégia que é o seguinte. O topo, ele vai meio que teleportar pra mim, galera. Quando eu chegar lá perto. Então eu já vou botar o topo também pra lutar. O topo tá normalmente só me acompanhando pra me manter são, né? Mas dessa vez ele vai ter que lutar também, mano. Isolar o bicho. E aí eu tô com um arquinho aqui, ó. O arquinho especial da família. Que não tem dele, cara. Ele atira muito rápido. Aí eu vou manter ele longe, entendeu? Metralhando ele. Ah, e ele tem uns outros encantamentos dentro dele também. Que é deixar mais forte. Mas vamos lá. Galera, reuni o time aqui, ó. Eu tomei um pouco de dano aí. Lutei contra uns zumbis. Topo, é o seguinte, cara. Eu sei que você tá com uma armadura massa. Deixa eu dar uma olhadinha nessa armadura aí. Ó, ele tem um inquebrável. Armadura reforçada. Eu vou tirar a armadura do topo. Na verdade, eu vou trocar a minha armadura pela dele, né, galera? Porque se eu tiver que correr, ele consegue teleportar depois pra mim. Eu vou botar também ele pra lutar. Pronto. Topinho tá com uma armadurinha. Eu tô com uma armadurinha mais ou menos. A Gneta tá preparada pra dar a sua vida pela missão. Certo, Gneta? Vamos lá. Dando cobertura. Um pra cada um. Tenho que matar o bicho papão. Bora, 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 time. Onde ele está? Ô, meu corpítio. Eu não quero saber do bicho papão. Eu quero saber do meu corpítio. Tá. Era ali naquela caverna, galera. Será que é porque eu tava da noite também, né? Talvez eu tenha bobeado. Tá subindo uns zumbisões aí. Nossa, minha outra espada é muito mais forte. Boa, boa, boa. A Gneta deu uma porrada nele ali. Foi bom, foi bom. Onde está o corpítio? Tá ali, tá ali, tá ali. Tá, o bicho papão não tá aqui. Meu Deus, a Gneta. Não. Não, a Gneta. Eu vou morrer pro meu próprio corpo? Não, 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 não. Topo, ajuda. Tenca ele, Topo. Topo foi naquilo. Foi naquilo. Não, velho. Não. Eu nunca pensei que eu seria meu próprio inimigo. Não, não, não. Eu tô sem energia, eu tô sem energia. Calma. Fica longe. Fica, se afasta de mim. Subi, teoricamente. Eu gasto energia, mas ele é mais lento subindo. Eu posso manter ele aqui. Não, não. Ele não toma knockback. Ai, velho. Eu vou falecer, velho. Ui. Quebrou minhas pernas. Não. O cara me arrancou a cintura pra baixo. A espada tá muito forte. Não, velho. Eu vou falecer de novo. Missão falha. Não consigo me pular. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Bom dia. Dia 515. Estou aqui em casa preparando algumas coisas para a gente ir. Tá, eu já peguei comida. Vou ter que pegar água. Ok, um pouquinho de água potável. Eu fiz uma pistola aqui, galera. Um revólver. Que, mano, ela dá 36 de dano. Não é possível que eu não vá derrubar aquele zumbi lá. O meu zumbi. Não é possível, galera. Agora tem dois zumbis lá pra me matar. Tem um topo pra me resgatar. A Agneta foi de F, galera. Eu tentei. Eu achei que ela ia ser mais útil. Ela morreu muito rápido. É claro que a armadura dela era fraca, né, mano? Não tem muito o que fazer. Os bichos estão dando muito dano. Terem que fazer uma armadura zica pra ela poder sobreviver mais. Ou ela tem um maior número, né? Eu até posso chamar mais um sobrevivente. Mas eu vou deixar ele quieto. Eu não quero mais ter que usar essas técnicas do grama aí. Vou levar bloco dessa vez também. Porque era pra mim ter levado o bloco, mas eu não levei. E é isso, galera. Bora lá, então. Galera, já tô treinando aqui, ó. Ó, o cara quer me pegar. Na cabecinha morre. Rapaz, tô nem aí. Tá achando o quê? Fiz um pack e meio de munição. Vem pra cima, vem. Também não, por favor. Deixa eu ir lá. É, galera. Tô começando a ser seguido aqui pros zumbis. Vamos ter que dar uma de... Toma! Toma! Já era. Beleza. Sou o novo pistoleiro agora, mano. Tô nem aí. Creo que esse revólver é forte, mano. É poderoso mesmo. Vamos lá. Eu tô com bastante energia. Recupero rápido a energia. Tô pelado, né? Então minha capacidade de fôlego é boa. Essa parte é zicada. Muito escuro. Muita chance de ter zumbi forte aqui atrás das caixas. Vamos fazer um tiroteio aqui com os teus amiguinhos, ó. Dez minutinhos sem perder a amizade. Bom, consegui passar sem muito problema. É. Beleza, beleza. Tamo aqui. Opa. Opa, ele esquivou. Nossa, ele teve que dar três tiros. F pra mim. Olha lá, olha lá, olha lá. O safado. E ele tá rápido. Ele tá correndo rápido. O bichão tá tomando dano, mano. Ele é blindado. Não, não, não. Machuca o pé, velho. Toma, fé da mãe. É nóis, minha bike. Tá, cadê o outro safado agora? Não, calma aí. Deixa eu botar mais um pão. Nossa, eu detonei muito a armadura. Pra poder puxar ela de volta, cara. Você tá louco, velho. Agora vamos de pistolão aqui, ó. Tem mais um zumbizinho meu aqui. É que da cabeça dá o dobro de dano, né, galera? Por isso que mata com um tiro só na cabeça. Mas quando eu ando no peito, é dois. Lá, ó. Opa, opa. Calma que eu tô com a armadura boa. Só porque que eu tô dando tiro, né? Só porque é legal. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram com a guineta. Verme. Cara, olha o absurdo de dano que toma aqui a armadura de diamante, cara. O capacete da guineta foi pro espaço, cara. Não tem mais capacete, não. Tá, a gente tem que resgatar o topo, né? E, claro, explodir a TNT pra concluir a missão. Tô treinando, tô treinando. Se eu precisar lutar contra o bicho, eu tô com a doze aqui já. Tô indo, topo, tô indo. Tadinho dele, mano. Olha que ele fez. Tá. Ok. Calma aí, calma aí. Ossinho, ossinho. Vem cá. Sobe aqui. Boa, 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 boa. Tá, vamos explodir logo essa desgrama aqui. Ó, pera aí, topo. Fica aqui. Tá, tinha uma câmera um pouco mais... Ah, tinha uns tesourinhos aqui. Livro, mano, eu não quero ficar mais tempo do que eu preciso aqui embaixo, cara. Real, eu quero subir logo. Lembra quando eu falei nos outros episódios que tinha um bicho papão nas cavernas? Parece que acabou de me pegar esse bicho papão aí, né? Pegar, pegar, pegar. Beleza. Ai, tem tanto minério aqui. Calma, topo, calma. Ele vai me pegar, ele vai me pegar. Morreu um monte de gente aqui. Beleza, peguei o que tinha pra pegar aqui de mais importante. Topo, bora pra casa direto. Eu, você. Dessa vez, a gente vai de bicicletinha. Uma mão no guidom e outra na cabeça, né? Pra você não cair. Calma aí, calma aí. Tô ouvindo uns barulhos estranhos. Eu quero sair daqui logo. Bicicleta. Bora, bora, bora. Inho, inho. Sai da frente. Droga, essas pedras são muito ruins. Mano, muito ruim. Bora, 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 bora. Mano, olha essa habilidade, cara. Olha essa habilidade. Não é que todo mundo consegue fazer isso aqui, ó. Andar de bicicleta. Em cima do corrimão ali. Ó, ó, ó. Que isso, cara? O cara sabe muito a grau. Calma, topo. Tô me indo, tô me indo. Aí, chegamos, 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 galera. Tá, vou deixar o topo com a família dele ali. Ele tá recebendo lambidas e cuidados. Vai ficar bom. Mas sabe quem não vai ficar bom? A Agneta, galera. Dá F pra Agneta aí no chat, por favor. Galera, eu acho que eu vou... Eu preciso de um tempinho pra me acalmar um pouco depois dessa surra que eu tomei. Dessa pressão toda que eu tive aí. Tentando recuperar meus itens. É, é, é. Tem uma coisa que a gente pode fazer, cara, aqui em casa. Só pra dar aquela baixada na pressão. Olha o quanto que já rendeu aqui de team. A gente pode transformar isso aqui cada um em uma barra. Então, mano, a gente já tem um pack e 21 de team pra poder fazer mais máquinas dessa aqui. Que aí eu posso fazer de níquel. E se eu tiver níquel, eu posso fazer upgrades bem fácil e mais máquina ainda e assim vai. Eu acho que eu peguei carne podre pra dar um complemento das coisas que precisam pra produzir aquelas máquinas, né? Porque eu uso outras coisas. Eu acho que sim, mano. Eu acho que sim. Nessa aventurinha aí, acho que a gente conseguiu pelo menos isso. E outra coisa. Eu estou estudando uma forma de a gente fazer uma armadura legal e barata para os nossos sobreviventes aqui, galera. Desenvolvendo uma tecnologia avançada. Sim. Tudo bem que seria difícil eu fazer a minha armadura porque é pra um cara só. É pra mim, né? Mas pros NPCs, se eu quiser ter um exército, tem que ser um jeito um pouco mais fácil de produzir. Então eu tô com algumas ideias aí de fazer uma linha de produção de armaduras pra fazer o nosso exército de sobreviventes mesmo. Até porque esse exército, em breve, terá organização e também terá funções. Eles não vão ficar só andando e patrulhando e tal. Não, velho. Eles vão pegar madeira pra você. Craftar coisas únicas que só eles vão conseguir craftar. Afinal, vai vir sobrevivente especialista nisso. Você vai ter crianças andando pela sua base. Você vai ter que ter um jeito de deixar elas a salvo. Talvez fazer mini armaduras pra elas seria uma boa coisa, né? Ou dar uma espingarda. Imagina as crianças correndo por aí com espingarda na mão. Super top. Enfim, essas coisas estão chegando no modpack e a gente tem que esperar mais um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos primeiro fazer as farmzinhas aqui pra poder sustentar essas linhas de produções, né, galera? Embora eu tenha bastante invar, tá faltando muito níquel ainda, galera. Eu vou precisar comprar bastante coisa com as carnezinhas podres que já acabaram também. Então, não vai dar pra fazer outro grupo de farm dessa aqui ainda. Ainda não. Mas a gente pode sair pra dar uma exploradinha e aí a gente cata essas paradas. Até porque tá ficando de noite, né? E eu quero testar uma coisa nova que tem aqui no modpack, que são bosses. Sim, a gente tem bosses agora que eles têm atributos mais bufados do que o normal e eles spawnam aleatoriamente aí nas entidades. Então, por exemplo, um zumbizinho pode ser que ele seja especial. E como é que a gente vai saber se ele é especial? Ah, ele é todo purpurinado, né? Cheio de partícula. E ele também tem uma boss bar pra te matar ele, tá? Ele droga umas coisinhas a mais também, melhor. E se eu quero testar esse mod aí, cara. Vamos ver se vai ficar legal. Inclusive, gostaram desse terminal? Lembra que eu tinha tirado uns vídeos atrás? Pois é, o Nicolas me mandou por e-mail um que ele arrumou um pouco mais aqui e ele ficou legal. Valeu aí, Nicolas. Não há descanso para nós no Apocalipse. Eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar um níquel suficiente pra fazer mais uma rodada de máquinas. A gente tem o Invar, mas não tem níquel. Então, a gente vai dar uma caçadinha pra aproveitar o que tá de noite aqui. Inclusive, eu coloquei um mod novo aqui no modpack que vai me ajudar a me matar mais. Pera aí, calma, eu explico. Seguinte, esse mod ele adiciona skills para os mobs. Tipo, aleatoriamente. Quando spawna um mob, pode ser que ele seja um mob especial. É tipo isso. E esse mob especial, ele tem tipo 25 atributos diferentes que são modificados aí por esse mod. Basicamente, ele cria mini bosses no meio dos zumbis normais aí. Imagina isso no meio de uma horda. Imagina isso no meio de uma lua de sangue. É melhor eu testar primeiro aqui numa lua normal, né, galera? Então, vamos ver. Beleza. Esse aí, por exemplo, era normalzinho. E eu tenho certeza que vocês vão notar quando o cara for bufado. Ó, cara. Veio um verme bufado, mano. Esse velho bufado... Caraca, ele tem 5, 6... Não, 5, sei lá. Não sei, mata logo. O bicho tem 6 skills diferentes. Um verme quase me matou, mano. Porque eu tava conversando aqui. Imagina isso num super mutante zumbi. O negócio ia ser tenso. Tá, vamos lá. Vamos pegar um pouco mais de carne. Nossa. Calma, tio. Tá assim começando. Minha cabeça já tá laranja ali, hein. Ah, mas também tem que falar disso aqui também, ó. Dano não é mais letal na cabeça nem no peito, tá? Eu tirei essa mecânica porque tava dando alguns problemas aí com vários mods que a gente tava querendo usar. Então não tem mais dano letal nesses dois pontos. Entretanto, pra equilibrar o gameplay, eu baixei o HP pra dois corações em cada uma das partes, tá? Então significa que se você se machucar o braço, né? Por exemplo, zerar o braço. Depois zerar o outro braço. Zerar o peito e tal. Você não vai morrer. Mas você vai tomar muito debuff. Vai ficar impossibilitado. O que vai ficar mais difícil ainda de você sobreviver aos próximos ataques dos zumbis. Então, querendo ou não, você vai morrendo mais lentamente e fica todo debilitado e acaba morrendo mesmo, tá? O único jeito de aumentar o HP por enquanto aqui. Não é mais nem comendo comidinha também porque aquele mod também tava cuidando do conflito. Então eu tive que remover, infelizmente. Gosto muito dele, mas infelizmente não deu. O único jeito de aumentar o HP é pelos atributos, galera. Meus atributos, meu mod, meu sistema tá funcionando perfeito pra essa parada aqui, tá? Então isso aqui faz parte do equilíbrio do modpack. Toda hora eu tô modificando um pouquinho pra testar, pra ver qual é que é e tal. E esse por enquanto tá sendo o melhor jeito que eu estou vendo. Mas, como eu disse, até chegar na mão de vocês vai tá bem calibradinho, beleza? Então vamos lá. E só pra responder a galera aí, tipo assim, ah, como é que morre então? Bom, pra morrer basicamente tu tem que zerar todas as partes da vida do teu corpo aqui. Vamos supor que tu tomou uma porrada na cabeça. se a cabeça já ficou preta, você vai pegar o debuff na cabeça já, beleza? E aí o próximo hit que bater na cabeça vai descontar a vida de outro lugar, entendeu? Então é isso. Funciona dessa forma. Não, velho. Tem o que toca trovão. E trovão te zica a sanidade. E me botou fogo. E aí agora tem... Não, velho. Agora tem os zumbis. Não, 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 não. Tem os caras do mal aqui. Os meus... Ai, meus pesadelos também comer. Não, de novo eu não posso morrer. Não, tem outro boss ali. Não, velho. Aquele boss é diferente da... Mano, tu tá de sacanagens comigo. O bicho me teleportou. Nossa, de novo. É, eu acho que eu vou ter que fazer algum equilíbrio pra isso. Por exemplo, na sanidade, se cair trovão em cima de ti, você... O bicho me teleportou pro meio deles. Ah, não, 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 não. Tu tá de sacanagem comigo. Tu tá de sacanagem comigo demais, velho. Demais, velho. Lembra que eu falei sobre a parte de equilibrar? É por isso que eu sou beta tester. Eu passo a raiva, não vocês. Então, galera. Pra questão de equilíbrio, eu tirei quando você tomar um raio pra você não perder tanta sanidade. Na verdade, você vai perder bem menos agora. Mas, ainda vai perder. Só pra poder equilibrar. Eu tenho que matar aquele cara. Acabou a minha munição. Ele tá morrendo, mas vai demorar pra morrer. Tá, um deles já foi, que era o boss. Vamos ver o outro cara aqui. Agora eu. Ah, eu tenho thorns. Eu vou me matar na minha própria armadura. Quanto de vida ainda tenho, velho? Meu Deus, sai, sai. Mano, esse arco é muito roubado. E mesmo assim, dá pouquinho dano. É, dá pouquinho dano. Nossa, mano. Nossa, ele vai me matar com a minha... Meu torx. Pera aí. Beleza, já tô voltando aqui, galera, pra testar novamente. Pra ver se esses boss são muito fortes ou não são. Qual é que é a pegada do negócio, entendeu? E olha só, parece que a gente tem mais uma skin aqui, ó. De quem que é essa skin? Ah, de armadura é mais difícil de ver, né, galera? Tava armadurado até o negócio, né? Beleza. Vamos ver se a gente sobrevive. Olha, é verdade. Quando cai raio, vira bloco de magma, né? Já acha mais um desses fortão aí, pra ver se a gente consegue matar. Eu fiquei com sede de vingança agora, hein? Ih, rapaz. Matei, matei. Aquele bicho ali, ele é ataque mágico, mano. Teoricamente, é um ataque mental, vamos dizer assim. Um ataque... É psicológico. E aí, você morre, né? Teoricamente, é essa a ideia daquele bicho ali. Então, ele não pode chegar muito perto de mim, não. Senão, ele me mata. Será que aquele cara é boss? Não, ele é só um boss. Cadê? Opa! Estou sentindo um boss. Me jogou pra cima. Ele toca a bola de pouco também. Me dá boss enquanto eu ataco ele. Toma, seu safado. Toma, boss. E dropou uma espada. Quero ver. Quero ver como é que é dessa espada aí. Não, pera. Tem mais um empuxando? Não é possível. Tem mais um lá. Ali, 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 ali. Blast of weakness. O cara me dá weakness quando eu bato nele. Estou nem aí. Eu sou forte demais pra te... Ai! Pra te impedir meu ataque. Opa, deu. Dropou mais um item aqui, hein? Nice demais. Beleza. Será que esses atentos são muito roubados? Não são? Lembra, né, galera? Estou fazendo um modpack. Eu tenho que construir uma coisa legal e equilibrada pra vocês. Então, calma aí que a gente vai analisar agora. Muito bem. Nós chegamos aqui no tom. Eu tô com os três itens de três bosses que eu matei aqui durante a noite, tá? Essa espada. Ó, ela veio encantadinha, normal. Ok. Maneiro, cara. É mais encantado que o normal, eu tô dizendo, né? Se tu matar um zumbi e dropar uma espada, não vai vir encantado assim. Esse tá vindo encantado. Então é um bom jeito de conseguir encantamento. Talvez, com sorte, você consiga remendo. Tem o capacete aqui também, mas esse aqui veio com um debuff. Veio com uma maldição. E aqui veio um machado com um inquebrável 2. Então, eu gostei do loot. O loot tá equilibrado, né? Não é uma coisa extremamente roubada. Não tem modificações nos atributos da arma base. Então, tá ok. Só acho que apareceu muito boss em pouco tempo. Três boss numa noite, cara? Hum, talvez isso atrapalhe. A gente vai vendo, a gente vai vendo. Enfim, vamos lá. Vamos largar as coisas aqui. E, galera, eu quero fazer agora upgrades pras mochilas. A mochila de diamante tem dois espaços para upgrade. Eu quero colocar aqui dois que vão me ajudar. Eu vou colocar o pick up upgrade. Que daí tudo que eu pegar no meu inventário vai direto pra mochila. Que é muito bom. E eu também tenho que colocar o do stack upgrade. Embora seja meio caro, cara. Olha só. É, é. E só pode fazer isso aqui. Tu não pode fazer os que são mais roubados aqui, não, mano. Porque, na verdade, se você for colocar dois isso aqui nos slots ali da mochila de diamante, você já consegue colocar quatro stacks de itens no mesmo slot. Então, ele fica um pouco roubadinho demais. Então, por isso eu limitei também o número de slot ali, tá? E também não é possível fazer esses de ouro, de diamante, que aumenta ainda mais, né? Isso pro nosso gameplay não é equilibrado. Então, por isso eu deixei meio que bloqueado. Vamos lá. Pra fazer eles aqui também já é um pouquinho mais difícil, tá? Porque não é uma coisa pro cara fazer no primeiro dia. Eu vou fazer dois aqui pra gente poder fazer, como eu disse, esse aqui e esse aqui. Já vai dar um help pra gente bem grande. Esses caras aqui são com enderpeel, né? Então, é sempre bom guardar tudo que dropa aí dos mobs, porque eu quero sempre botar uma utilidade pra todas as coisas que a gente pega matando zumbi, né? Então, agora sim. Nice! Agora boa, 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 boa. Vamos colocar nessa mochila aqui. Legal, legal. Vamos testar. Vamos ver. Dropei aqui a maçãzinha. Não foi pro meu inventário, foi pra mochilinha, certo? Certo! Nice demais. Vou manter o inventário bem limpinho agora. Top, mano. Bom, eu tô preparado pra continuar explorando, galera. Espero não tomar grandes surras como eu tomei agora, porque eu vou num lugar um pouco mais longe. A gente vai lá pra aquele barco abandonado, lembra aquele de madeira? Só que ali perto, na verdade, tem um submarino. Eu quero ver se eu encontro. E por isso, eu mandei desencantar dois capacetes aqui que tem respiração. Eu quero ver se eu consigo colocar respiração no meu capacete pra ficar mais tranquilinho. Respiração, respiração. Nice! E outra coisa, eu tô com uma vontade de matar zumbi, cara, pra pegar XP. E aí, pegando XP, a gente consegue upar os nossos atributos, né, galera? Eu tô louco pra upar mais meu HP também pra ficar um pouco mais resistente. Pensando assim, eu precisava dormir na minha cama, né? Porque vocês lembram que tem aquela mecânica de você dormir na cama da sua base. Você consegue mais XP, né? Você ganha um buffzão aí de XP. Ai, tá. Bom, eu acho que lá não vai ter tanto zumbi pra matar, então tudo bem. Vamos assim mesmo. Bora, topo. Hora de trabalhar. Vamos comigo aqui. Vamos de bicicletinha. Simbora. Cara, é muito estiloso. Vamos fazer uma manobra aqui, topo. Bora, bora. Nossa, por cima do corrimão. Agora vai ser difícil aqui. Consegui, consegui. Ai, caí. Ainda bem que eu caí por esse lado. Bora, topo. Que isso, rapaz. Balança o rabo aí que dá um equilíbrio maior. Estamos chegando aqui já na parte da praia. E aí o submarino, teoricamente, que a gente conseguiu a localização ali no porta-aviões, tá nessa praia aqui, cara. Vamos ver se é até melhor a gente usar os botes. Inclusive, dois botes, cara. Ué, eu deixei dois botes aqui. Pô, na moral, isso aí tá esquisito, cara. Eu não me lembro de ter deixado dois botes, não. Eu tava sempre usando um pra ir pra voltar. Será que tem alguém indo ali no porta-aviões também, velho? Sus, hein? Galera, eu acho que eu achei. Tem uns negócios azuis ali embaixo, meio estranho. Meu Deus, pior que eu... Como é que eu vou levar o topo lá pra baixo? Ele vai morrer afogado. Deixa eu deixar ele em cima do barquinho aqui. Isso. O que é isso aqui, mano? Concreto azul, ó. Cor de... Ó, é o submarinozinho. Eu achei, achei. Eu pensei, pô, vai ser mó difícil de achar nesse meio de um monte de alga aqui. Mas a gente achou, galera. Inclusive, tem um monte de alga mesmo. Vamos pegar aqui. Tô precisando pra fazer umas belts lá em casa, sabe? Tá, vamos ver se eu consigo achar a entrada. Teoricamente, aqui é o cano. Ó, trapdoor. Ali, ali tem uma alavanca. Beleza. Tá, teoricamente, tá seco aqui dentro. Ok. Sem GPS. Condição normal. Navio infectado. Detectado 284. Ué, você tá com pouco suprimento, tá? Bom, eu vou deixar essa trapdoor aí e depois eu pego ela. Vamos pegar tudo que a gente puder. Opa! Aí, rapaz. Boa. Isso aqui é bom pra gente poder reciclar, né? Nice. Vamos ver, vamos ver. Lembrando que no navio a gente deixou passar muita coisa, galera. Eu não posso deixar passar mais coisa aqui, não, hein? Aqui tá pingando água, ó. Tão vendo? Se tá pingando água, quer dizer que é água ali em cima, logo em cima, né? Então não tem nada escondido. Esse carapete aí também é meio suso, hein? Eu acho que é só parte da decoração. Ó, aqui eu acho que é a cozinha deles. E, teoricamente, um submarino tem que ter tudo dentro também, né, galera? O pessoal fica meses dentro do submarino. Imagina só. Tem que ter muito preparo. Você ficar trancado num lugar apertado embaixo da água, meses. Você tá doido? Eu tô descendo aqui. Tá, aqui é a área de convivência deles. Montagem de torpedos. Oito. Oito mísseis. Deve ter mais uma na agulha e tem... Não, tá aqui embaixo, ó. Oito. Tá. Mas eu vou desmontar o torpedo, né? Imagina só. Imagina isso na vida real. Vou desmontar o torpedo, senão a martelada lá explode. Beleza, os torpedoes estão desabilitados. Deixa eu atualizar aqui, né, galera? Vamos deixar certinho. Zero. Pronto. Porque nenhum tá funcionando, né, cara? Certo, né? Tá. Mísseis atirados. Quinze. Acertou um tiro. Treze, eles sabem que eles erraram. E onze, eles não sabem o que aconteceu. E aqui tá o nome do míssil, né? O tipo de míssil que é. Tá. Quem que eles atiraram, será? Ó, o quarto do capitão. Não é pra perturbar o capitão. Capitão! Tem 56% de combustível. As armas estão funcionais, mas não tem munição. Last log, ou seja, o último registro do submarino aqui. Aqui basicamente tá dizendo que tava tendo uma tempestade muito forte. Tão forte que a água ficou tão agitada que começou a levantar poeira, né, do chão. Aí do mar, vamos dizer assim. E aí todos os sensores deles estavam falhando. Eles não estavam conseguindo saber onde estavam. E eles foram lá e bateram no chão, né, com toda a força. E acabaram ficando enterrados ali, sem conseguir se mover. Eles não conseguiram sair dali, tentando fazer reparos, né. E mandaram um sinal de ajuda pro porta-aviões tentar vir ajudar eles. Mas o porta-aviões também se lascou, né, galera. Lembra que ele também ficou ali meio que parado num banco de areia. Então foi basicamente isso que aconteceu. Era mais ou menos o que eu esperava que tivesse acontecido. Aqui tem alguns logs, nada demais. Falando que o GPS tá offline, né. Erro detectado, tá com problema. Comunicações, armas e a parte do combate. Também não tem informação nenhuma. Era o que a gente esperava. Eu não sei se vai ter alguma coisa muito especial aqui dentro desse local aqui, cara. Mas como é que tu ia achar sem ter ido no porta-aviões? E sem ter visto no mapa que tinha aqui esse cara? Tu nunca ia achar, velho. Tava muito escondido. Então, talvez tenha, né. Vamos tentar aqui. Valeu a pena. Valeu a pena. Já era, galera. Valeu a pena a viagem. Tá aqui, ó. Banheirichos. Caraca, hein. Imagina só esse banheiro com um vaso desse tamanho. Dá pra soltar literalmente um torpedo aqui, né. Aqui é onde controla o motor, galera. Talvez a gente consiga arrancar o navio daqui. Porque passou-se um tempo, né. Talvez tenha soltado ali. Vamos ver, vamos ver. Tá meio trancado. Vai, funciona. É, não tá pegando não, velho. Só dá uma funcionadinha e já era. F. Eu estou passando por partes aqui que... Não tem praticamente nada, galera. Tinha umas portas de ferro que eu peguei aqui. Tô olhando tudo com muito cuidado. Atrás de cada trapdoor. E aqui é a parte de navegação. E as coordenadas que estão desconhecidas, né. GPS. Perdeu o GPS. Passou-se 13 mais um anos. Desde que esse cara começou a operar aqui. No caso, esse submarino. É isso mesmo? Eu acho que sim, né. Ah, os outros torpedoes, cara. Ó, são torpedos. Olha, 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 olha. O sistema de munição deles. Os torpedos, maneiro. Ok. Agora tem uma sala que sobe aqui. E é onde eu já tava. Eu acho que eu olhei tudo já do local. É. Deu pra roubar bastante coisa, galera. Mas não tinha muita coisa não mesmo. Não tinha como ser muito grande também, né. Beleza. Foi bom, foi bom. Aí, galera. Tá na hora de afundar o navio. Entrou? Entrou só daqui. A escada tá segurando. Tá, beleza. Deixa aí, vai. Seguinte. Eu peguei um capacete bom. E também... Umas botinhas boas. Deve ter Deep Strider, né. E respiração aquática. Tá, beleza, beleza. Depois a gente vê isso aí de desencantar, né, Topo? Vamos fazer o seguinte, Topo. Sobe aí na minha cabecinha. Beleza? E agora vamos dar uma olhada na outra parte aqui. Não sei porquê, mas tem muito cara de que tem coisa aqui nessa ilha. E eu sei que eu tenho o bote motorizado e tal, mas eu tô querendo ir mais devagar pra ver se eu acho alguns detalhes, né. Seria um lugar onde um pirata esconderia seu tesouro, não seria? Mano, seria, velho. Eu acho que eu vou cavar um pouquinho aqui, hein. Vamos ver. Em volta aqui da árvore. Não é possível que não tenha nada. Eu acho que não tem nada, não. Eu que tô viajando. Ah, mas é muito suspeito, né. Muito suspeito, muito suspeito. Tem nada, não. Tá, galera. A gente chegou aqui. Hora de testar de novo esse mod dos boas aí. Vamos ver se eu consigo chegar até o final daqui, porque eu tinha ficado loucão. A minha sanidade tinha abaixado demais. Tem já os zumbizões aí. É muito confuso de andar aqui, mano, porque o barco tá tiltado pro lado, sabe? Ué, eu tô subindo ou não tô subindo? Eu nem sei mais onde que eu tô, velho. Olha. Que isso? Bloodstone. Ô, capitão. Ô, capitão. Capitão, não se traz uma besta para uma briga de armas. Quero ver se ele é forte. Dá um tiro, eu te desafio. Errou. Toma. Safado. Ô, tá aqui. Errou de novo. Você é muito ruim, capitão, na moral. Ah, não, capitão. Eu tinha poder de fogo maior que o seu. Que isso? Beleza, Bloodstone. Nice. Olha, olha, que build bonita, cara. Bonito, né? Dá pra notar que é um naviozão mesmo, sabe? Bonitão. Imagina ele retinho. Você navegando aos sete mares. Olha, acho que o próximo modpack que eu vou fazer vai ser um modpack de pirata, hein? Você tem que montar um navio seu aí, com crate. Navegar pelos sete mares, derrotando outros navios em batalhas navais. E aí você tem que conquistar o caribe. E vai ter recompensas por afundar navios piratas que são procurados aí pela marinha da França ou dos britânicos. Não sei. Vamos ver, vamos ver. O que vocês acham dessa ideia, galera? É maneiro? Oiba! Achei aqui, ó. A roupa do capitão. Nossa. Essa aqui deve ser aquelas roupas editadas, cheio de encantamento oculto. Talvez até mesmo remendo, hein? Nice demais. A gente tem que chegar em casa e verificar isso aí. Broquinho de ouro. Vamos levar, né? Por que não? Galerinha, se eu fosse o dono do mapa, eu iria, com certeza, colocar um baú lá em cima só pro cara ter que subir nessa escada toda torta aqui e talvez morrer. Porque, porque sim. Porque eu acho que seria legal. Vamos tentar, então, subir? Vamos ver aqui. Peraí. Uh! Ó! O cara sabe do Sparkour, hein? Qual foi? Qual foi? Uh! Boa, boa. Nem usei Shift, cara. Shift aqui no cantinho, ó. Fica fácil, você pula e vai, mano. Né? Sem o Shift que é o problema. Ó, ó. Eu devia ter equipado a Elytra. Eu devia ter equipado a Elytra. Tá, beleza. Consegui subir. Eu vou equipar a Elytra, calma aí. Se caso a gente despencar lá de cima, a gente sabe que pelo menos a Elytra vai nos salvar. Caraca, galera. Caraca, topo, você é muito ninja. Bora, bora continuar. Uh! Tamo quase lá no topo do negócio. Nossa, aqui vai ser complicado. Uh! Deu certo. Deu certo, rapaz. Consegui subir. Tá. Nossa, foi muito alto. Eu fiquei pegando fogo lá, hein? Não! Droga! Eu errei. Tá, pera. Não foi todo o caminho. Calma aí. Pera. Pera. De novo. Droga. Eu não sirvo pra ser um pirata que vai escalar o mastro. Não, rapaz. Vamos lá, galera. Eu consigo. Nhião! Ah, é muito difícil com esse negócio, cara. Pera que eu tenho energia ainda. Tá, não. É muito difícil, mano. Eu vou cair que nem um saco de batata no chão. Quer ver? Aqui, 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 aqui. Aqui, agora vai. Agora vai. Tá. Pousei num lugar legal. Pousei num lugar legal. Gostei, gostei. Tem baú ali, ó. Tão vendo? Vai valer a pena. Tenho certeza que vai valer a pena. Aí, consegui subir até aqui, ó. Eu pulei de lá pra cá com o foguete, né? E nós temos aqui... Tá. Ah, para, véi. Isso aqui é coisa do mapa que não presta, véi. Pra nós. Droga. Vou levar a sol de raiva. Vou se embora daqui, vai. Bom, pelo menos uma coisa vai legal. Descer. Sim. Ok. Eu tenho que pegar meu barco. Ah, cara. Isso deu uma tontura. Vou ter que pousar na praia. Aqui, beleza. Vamos lutar um pouco contra esses caras. Eu já tô todo nerfado, já. Breathless. Já era. Tô mole. Briga na praia, briga na praia. Oh, o cara de mochilinha. O pescador. O pescador veio pra praia. Meu Deus, cara. É muito zumbi. Eu tô todo nerfado, mano. Eu não sei se eu vim pra água é uma boa coisa, hein? Pior que na água eu perco energia, cara. Meu Deus. Agora decora. Azedou, azedou, azedou. Azedou. Oh, alguém me empurrou. Boa, boa, boa. Não, eu não consigo pular mais. O verme, o verme. Esse verme tunado é meme, né, galera? Eu vou tentar tirar o verme tunado. Mano, tô me zicando demais. Eu não consigo fazer nada. Tô preso. Calma, 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 calma. Arma do resíduo da armadura. Armadura. Meu os pés já era. Vou morrer. Eu não gostei desse mod de boss, não. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Não, galera. Eu quero, sim, aquele mod no modpack. Eu quero que você fique com medo de morrer. Toda vez que você sair da sua base, você vai pensar. E se um boss aparecer? Ou, será que vale a pena explorar aquele lugar que já é perigoso? Porque pode vir boss também. E aí você fica com medo. Você não tem aquela total confiança de Ah, eu só vou ir ali e matar tudo e pegar os loots. Eu já tô muito forte. Não. Tem que ter algo que te deixe sempre nervoso quando você sair de casa. E esse mod serve pra isso, cara. Serve. Só que ele tava muito comum de aparecer um boss. Vocês viram ali, né? E até mesmo ter uma barata boss ou um verme boss não faz sentido, né? Então a gente parou aqui no meio do vídeo. A gente foi pras configurações do mod. Eu e o pessoal da live. E a gente listou todas as habilidades que tinha do mod. E a gente tirou fora as que a gente não quis. Por exemplo, aquele de tocar raio em ti. Eu acho que não faz muito sentido. Também tem um outro que te toca pra cima. Tipo, assim que a gente faz tu pular pra cima. Também não faz muito sentido, cara. Então a gente foi tirando todos e deixou bem mais equilibrado. E também baixamos a chance de spawnar bosses com essas habilidades aí. Então agora tá mais tranquilinho e equilibrado. É assim que funciona o mod pack. Eu tenho feito isso desde o começo, né, galera? Mas é bom às vezes bater esse papo aí pra vocês saberem que a gente tá testando, vendo direitinho pra deixar o gameplay maneiro. Tá. Eu tô armado aqui com a minha espada. Tô armado também aqui com o meu rifle, que eu deixei em casa, como reserva. E agora a gente vai usar o topo pra gente ir até lá e pegar meus itens de volta. Cheguei, cheguei, cheguei. Calma aí, calma aí que o meu zumbi tá rapidão. Calma, calma. Cadê a minha metralhadora? O cara tá com a pistola na mão. Tá com a arma. Meu Deus, mano, a hitbox dele tá bugada. Ó, calma aí, calma aí. Tá, vamos fazer o seguinte. Tá na hora de sair. Bora. Acho que é porque eu tô no cavalo, daí buga. Estranho, né? Mano, essa arma dá muito dano. E mesmo assim, o bicho tá tanqueiro, mano. A minha armadura tá muito forte ainda. Foi. Nice. Imagina se o meu zumbi tinha virado boss. Aí eu tava zicado. Mano, quantas vezes eu já passei aqui. Eu dormi aqui perto. E eu não tinha visto aquele carro que caiu lá de cima, velho. Calma aí. Ó, bolzão. Beleza. Tipo, não é a grande coisa. Só que eu não vi. Então, tipo assim, eu fico muito com a impressão de que eu tô deixando passar as coisas, sabe? Dá a bola de cima, velho. Que isso. Cara, matei vários mobs pra lá. Já peguei bastante coisa aqui. Tô voltando pra casa. Tô todo baleado aqui. Não esqueci de trazer as fogueirinhas. E eu queria saber de vocês. O que vocês acharam desse mod de boss? Vocês gostaram? É uma boa adição? Com ele mais configurado vai ser melhor de jogar? Vai ser mais interessante? Porque tinha isso no RL original, né? Ele tinha vários DCI. Inclusive, tinha até os mais poderosos ainda, que eram os Amaterasu. Que aqueles bichos lá eram um inferno mesmo, velho. Mas daí eu acho que não precisa, né? Não precisa. Acho que só desse jeito aqui já tá mais legal. Preciso refazer mais um pouco de munição também, que eu gastei. E é isso. Me diz aí, galera. O que vocês estão achando do modpack? Deixem nos comentários. E vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Fui!